E aí pessoal, hoje a gente vai aprender como fazer o HTW, mais conhecido como a manobra do Robinho. Bom, essa trick não tem muito segredo, você vai parar a bola ou na sua perna boa ou na sua perna fraca, para a bola e aí você pula completando o movimento com a outra perna. Ou perna boa ou perna fraca, aí você decide qual fica melhor para você. Então você para a bola, dá um pulinho e passa a outra perna por cima. Bom, vocês acabaram de ver como o Robinho faz, agora tem o modo como os freestyles fazem, que é você fazer a embaixadinha e emendar o HTW na manobra. Bom, depois que você aprender a fazer HTW na embaixadinha, treine com a outra perna também, para você conseguir fazer vários HTW seguidos, que é mais conhecido como como, quando você emenda uma manobra na outra. Bom, esse foi mais um tutorial do HTW trick do Robinho. Espero que vocês aprendem, deixem nos comentários lá quem conseguiu fazer e se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!